A pauta aqui em Brasília é puxada pelas mulheres de todo o país e é isso que eu estou fazendo aqui. A Marcha das Margaridas pauta o Brasil, pauta esse Congresso e o governo. Para que não haja redução, retirada de direitos, para que se mude a política econômica e para que a democracia seja fortalecida, mantida e através do processo democrático nós continuemos a mudar o Brasil. E os royalties do petróleo não tirem da educação. E essa riqueza é nossa, é do nosso povo brasileiro.